O peão Carlos Boaventura, aposentado há 10 anos, aceitou o desafio. Famoso por ser o único competidor que conseguiu parar em cima do boi bandido, vai enfrentar agora um touro temido da atualidade, o Pesadelo. É um boi bem pulador, um boi difícil. Eu vou fazer o máximo que eu posso, né? Depois de muita emoção e doações, Carlinhos entrou na arena. Mas a vitória foi do touro. O peão chegou a ser pisoteado. Não deu touro, né? Não deu pra mim, mas o importante é poder contribuir com o hospital, né? O desafio do bem fechou o último dia de provas na arena de Barretos.